Por que a numeração das sapatilhas não é igual à dos sapatos comuns? É comum dizer que a sapatilha de ponta tem que vestir como uma luva no pé da bailarina. Mas para que isso aconteça, a numeração tem que ser precisa. E é por isso que a sua dança adotou a numeração inglesa ao invés da brasileira. Por que? A numeração brasileira, ela varia de número em número. 36, 37, 38. Ao passo que a numeração inglesa, ela varia. Número 8, 8,5. Ou seja, de meio e meio número. Isso dá uma precisão no calçado. Além do que, o box da sapatilha acompanha também essa numeração inglesa. Ou seja, de meio e meio número. E é por isso que as sapatilhas, só dança, são usadas na numeração inglesa.